Como era bom te namorar, andar de mãos dadas com você Descendo a rua, olhando a lua, como era bom amar você Como era bom te namorar, andar de mãos dadas com você Descendo a rua, olhando a lua, como era bom amar você E hoje sem lua, só eu e a rua, descendo a ladeira, sem nada pra olhar Saudade não presta, coração contesta, estou nessa festa, no santo sem vá Saudade não presta, coração contesta, estou nessa festa, no santo sem vá Como era bom te namorar, andar de mãos dadas com você Descendo a rua, olhando a lua Como era bom amar você